Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje, vou te mostrar rapidamente como ativar o limite elástico do banco Neon. Procedimento simples e atualizado, acompanhe a partir de agora. Muito bem, para habilitar o limite elástico, aqui na tela inicial vamos clicar na opção crédito. Só uma ressalva, a qualidade de imagem ficou ruim devido que o banco Neon não permite a captura de tela nesta etapa. Desse modo eu utilizei um meio alternativo de capturar a imagem. Subseguindo estamos em crédito, você vai clicar no valor de crédito que você tem disponível, como estou indicando. Ao fazer isso avançamos para a tela limite. E logo abaixo do limite que você tem disponível, temos aqui uma caixinha de texto descrito limite elástico. Ao ativar, todas as compras acima do limite serão analisadas e podem ser aprovadas sem tarifas. Ou seja, você está tentando realizar uma compra acima do seu limite que você tem atualmente. Será feita uma análise e a partir dessa análise vai ser liberado ou não o limite para você finalizar a compra desejada. Para habilitar, basta mudar essa chave. Ao fazer isso, perceba que você tem em limite disponível o seu limite atual, mais o limite elástico. Para concluir, basta você vir aqui no botão na parte inferior, salvar alterações. Dicas de cartões com limites altos eu vou deixar recomendado no card. Certo pessoal? É isso. Bem simples você habilitar o limite elástico do Banco Neon. Porém, caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo. Então me segue lá. Outros temas relacionados ao Banco Neon, a aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, cartões de créditos e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, estarão recomendados no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist com diversos assuntos relacionados ao Banco Neon. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora, meu. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera.